Gente, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que regulamenta o programa Auxílio Gás dos Brasileiros. Isso vai beneficiar também muitas famílias aqui de Três Lagoas, que são famílias de baixa renda. Foi regulamentado o programa do governo federal que vai beneficiar famílias de baixa renda com compra do botijão de gás. O Auxílio Gás dos Brasileiros é o benefício que será pago a cada dois meses no valor equivalente a 50% do preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. O decreto não estabelece quando o benefício começa a ser pago. Em Três Lagoas, o programa vai ser destinado a 3.943 famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. De acordo com o governo federal, o objetivo do programa é dar um alívio para a população mais pobre, já que desde o início do ano, o preço médio do gás de cozinha já subiu quase 30%. E é um dos itens que mais tem pesado na inflação. Segundo a ANP, o valor médio do botijão de 13 quilos em Três Lagoas está atualmente em 105 reais. E a fome não é silenciosa, ela grita e ela dói para quem sente e para quem vê. Todos nós sabemos que precisamos cada vez mais unir todos os potenciais do nosso Brasil para superar de vez essas questões. O programa terá duração de cinco anos e o pagamento será a cada dois meses. Nas ruas, os Três Lagoenses aprovam. Muito para quem está desempregado e ajudar e muito. Absurdo. Não tem nem condições de pensar em comprar um gás. Você tem que economizar o máximo, porque senão não dá. Está muito caro também, mais de 100 reais, então a gente é a favor sim. Os beneficiários não vão precisar comprovar que gastaram o benefício com a compra de gás. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal ou por instituições contratadas por ela. O Ministério da Cidadania vai ser responsável por estabelecer o calendário de pagamentos e as regras para saque do benefício.